Tem 22, processo 4133-2484, pedido formulado por Furnas Centrais Elétricos S.A. de reconhecimento de datas distintas para a operação comercial dos empreendimentos que lhe foram otorgados por meio do contrato de concessão de transmissão nº 7, 2006, ANEL, com recebimento da receita anual permitida proporcional. O diretor relato, o doutor Julião Coelho. Senhores diretores, é mais um daqueles casos em que o agente pede que a linha de transmissão seja implantada por trecho com a RAP associada a cada qual dos trechos implantados. A ECT recomendou acolhimento do peito após ouvir a ANS. No item 3 da fundamentação, eu destaco um precedente da diretoria que ilustra a linha de entendimento prevalecente no colegiado. No item 4, a manifestação do ANS, em que ele identifica função para cada trecho implantado. A ECT também destaca a independência sistêmica das instalações de transmissão. E, à vista dessa instrução, chega-se à conclusão de que o pedido deve ser acolhido. Passo, portanto, o dispositivo em que voto por dar provimento ao pedido de reconhecimento de datas distintas para entrar em operação comercial dos empreendimentos que foram otorgados a furnas centrais elétricas por meio do contrato de concessão de transmissão 7 de 2006, com recebimento de RAP proporcional. Declarar que o reconhecimento mencionado no item 1 não exime furnas de eventuais penalidades que lhes sejam aplicáveis pelo descumprimento do prazo para entrar em operação comercial dos empreendimentos objeto do contrato já mencionado. E, por fim, determinará a SRT que considerem o próximo reajuste anual das RAPs a serem oferidas pelas concessionárias de transmissão de energia as datas de entrada em operação comercial mencionadas no item anterior ao voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por dar provimento pedir reconhecimento de datas distintas para entrar em operação comercial dos empreendimentos que foram otorgados a furnas por meio do contrato de concessão de transmissão 07-2006, com recebimento da receita anual permitida proporcional. Declarar que o reconhecimento mencionado não exime furnas e eventuais penalidades que sejam aplicadas pelo descumprimento dos prazos de entrada em operação comercial dos empreendimentos objeto do referido contrato.